Bom, eu quero dizer que tem várias coisas com o apoio da RACI. O primeiro que eu quero dizer que eu tenho com a RACI está, a Mesa 13 é uma realidade nova aqui, tanto dentro da CFTI, mas também dentro da Holanda. Então, está algo que nós não aprendemos, está algo que vai afetar a Holanda mais também, e vai afetar também o mundo completo. Mas agora, é maneira que o preço é de crudo a subúltimo tempo, ainda não vou processar o preço na Ponsa Xona Guinana, mas nós vamos compreender através de errores de prensa que eu tenho que passar, que nós vamos falar que para abril, o preço ainda vai subir bastante. Então, nós queremos que o governo, que nós possamos que o preço, que nós possamos que o mestre, que nós possamos que o governo, que nós possamos que a proponha dica para o apoio da UAP que compra, assim, para ação, compra para ombeta 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 para ombeta. Nós tomamos nota, a última luna, com o Ministro de Finanças, com o gráfico, que o que nós possamos coletar, na belastinha, a subir bastante. A subida aí tem de haver também uma subida de preço, no momento em que você cobrou um porcentagem de um preço mais alto, vai refletir também a quantidade de belastia que o governo está cobrando. Pois o quadro aí nos lhe diz que se o governo perde de ganas de manter sua entrada na maneira de tratar pré-pandemia, e é o qual é que ela cobra extra na belastia aí, e se nós lhe diz, não este bem bem para o povo, para o povo ganha um alívio, não, para o Stur ganha um alívio, para sobrar, se você reduzir o porcentagem de homens de belastia, você reduzir o porcentagem de enverter e de acções, é danificar, eu digo, você vai sentir o torno de moça, mas você ganha um alívio, que o torno pode seguir a bebida de uma maneira antiga e mais tranquila. Não há algo que o VBC pensa, mas só há algo que o mundialmente está agora assim. Não sei, mira, quando a Holanda acaba uma decisão, que também vai obter e também acções, tanto diesel como gasolina, benzina, e essa aí está começando a entrar no meio de abril. Então, nós aqui não estamos a pensar, está torno de opção que nós temos o ar de sério, não tem coisa que o VBC fala que é um grito popular ou de populismo, mas é algo que realmente eu sinto a como vai assim.